Domingão começou daquele jeito na casa da Lucilene Na base da preguiça, né? Sabe como é O Calvin não tá nem aí, tomou conta do sofá na cara dura Ei amigão, que tal você levantar daí, hein? O soltão dos bichos já tá no ar Tem dias que a bicharada não tem sossego mesmo O Romeu, por exemplo, virou boneco vivo na casa do Reinaldo É um tal de empurra daqui, empurra de lá E o gato nem reclama, gente? Eu acho até que ele tá gostando, viu? Vai, vai aqui Perdeu a prática Mas ó, fica tranquila, já já pega o jeito de novo Ai, ai, o soltão dos bichos de hoje já começou daquele jeito, super animado Eu só queria entender por que a Belinha tá dando voltas pelo telhado Hum, será que a Belinha foi atrás de algum gato? Atrás de gato ou não, acho melhor ela descer daí antes que o Ricardo descubra Belinha 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 Mas agora não vou mais ter paz E você não sai do telhado? Você me cai daí, se quebra toda É, se cair o prejuízo é grande Vamos escolher uma brincadeira mais leve, menos perigosa O que você viu lá? Hum, Belinha Tem gente que tenta fazer amizade em todos os lugares que frequenta O leão que o diga, né? Olha ele aí, brincando com o caranguejo na praia Tá vendo, meu amor? A Raquel só precisa dar uns conselhos de segurança pro amigão aí É que se chegar muito pertinho, pode tomar uma beliscada Ô Luna Não é pra você morder Olha que periguete Tudo isso por causa do Simba E o Simba nem liga pra você, ó Mas gente, essa gata é focada, hein? Quando quer uma coisa E ele não tá nem aí Nenê, ela tá nem aí pra você, sua beliguete Você é muito beliguete, menina Ô Dani, a Maria Luna não tá se importando muito com isso não, viu? Ela quer encontrar o Simba a qualquer custo Olha, tá mordendo tudo Não é pra morder Coisinha Não morde Não morde Não morde, Luna Vou tirar você daí Ah, o amor é lindo Ele nunca namorou na janela, não é mesmo? É muito sonhada Ela vem todo dia aqui Aí, tá caindo Vai cair, ó Ó, vai cair Fala pra ela, Luna Fala que você já caiu Tá caidinha de amor pelo Simba Você quebrou Olha o que que você fez Solta Solta Olha o que que você fez Você tragou aqui Cadê? Olha o que que você fez Olha aqui, sua beliguete E o Simba nem aí pra você E você é toda periguete Oh, meu Deus do céu Max 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 Miliano Vamos tomar banho Max Miliano Vamos tomar banho Banho? Se tem uma coisa que o Max não quer fazer agora é tomar banho Por que que você não aparece? Ô, menino, deixa de preguiça e escuta a Roberta É bom tomar banho Vamos tomar banho Vai, para de fingir de morto O que que a gente faz, hein? Quando a gente quer comer bolo E a priminha não dá bolo, hein? Poxa, tadinho do Lupe, gente Só um pedacinho não vai fazer tão mal É? Vamos comer bolinho, né, filha? Vamos esperar, quem sabe ela dá um bolinho pra você Né, amor? Hã? Bom, eu tô aqui bonitinho, sentadinho esperando Me ajuda aí, Rina Esse menino é um doce Ele fica esperando Ele fica esperando Porque ele gosta muito De bolo de chocolate Mas quem é que não gosta, não é, Lupe? Ô, dá um pedaço aí, Pima Dá um pedacinho de bolo pra mim E tanto fez que conseguiu, né? Olha o Lupe aí, abocanhando o bolo Tá uma delícia esse bolo Tem mais um pedaço aí? Calma, calma, vamos com calma Você não pode comer tanto assim, não Tem mais um pedacinho aí, pra mim? Enquanto uns esperam sentados pela comida O Badu vai logo agarrando o osso E ai de quem tentar tirar dele, viu? O bichinho é pequeno, mas é nervoso Galera, melhor vocês saírem aí de perto Sai, Nina É assim que a gente pega a serina, Maria Aqui eu tô pegando o gato Lá na casa da Elizabeth, domingo É o dia oficial da faxina Mas quem não gosta muito disso São as cachorrinhas dela A Nikita e a Nina É só ouvir o barulho do aspirador Que a Nikita já se arma pro combate Ô amiga, você nem tem tamanho pra isso Que tal deixar a Bete terminar o trabalho? É rapidinho É o bicho gosta de banhar, olha Olha lá Começou a bagunça na casa do Divaldo Ele gosta de beber água e pressão A peça tá boa aí, Roque? Que louco, véi Olha lá As penconas de laranja aí E o cachorro não é bobo, né? Já fica embaixo, vai que cai alguma coisinha Esse que é um cachorro valete, mano Gosta de água, só ele mesmo Eita, que a festança começou cedo na casa do Carlos A Estelar está daquele jeito, ligada no 220 É um tal de sobe no sofá, desce no sofá, joga brinquedo pra cima Quer dizer, brinquedo não, né? Isso é um comedouro E nada de reclamar Você sabe que tá errado Não pode brincar com essas coisas Tomar banho, vem Traz pra tomar banho Opa, é pra já, Neide Traz aqui, vamos tomar banho Julie Vem, vamos tomar banho Calma, Julie Você já não passou da porta duas vezes? Cadê você? Agora sim, tudo pronto Bolsinha a poços e bora pro dia de beleza Pega a bolsinha pra não tomar banho Pega a bolsinha, vamos? Melhor correr pra não perder o horário, pessoal Vamos tomar banho, vem Pega a bolsinha, vamos? Quem fez essa bagunça? Hein, Maria Luna? Quem fez isso daqui? Eu quero saber quem foi que derrubou o negócio da avó Eita, parece que passou um furacão no seu banheiro, Dani Deixa a avó chegar e ver essa bagunça Foi você? Luna Maria Luna Maria Luna foi você? Ou foi o Pingo? O Pingo foi você ou foi a Maria Luna? Quem foi que fez isso? Quem foi? Eu não queria apontar o dedo pra ninguém, não Mas o Pingo saindo assim de fininho Aí tem Quem foi que quebrou? Foi você? Ou foi a Maria Luna? Dani, eu aposto minhas fichas no Pingo também Quem é a santa dessa casa aqui, né? Deixa a avó chegar, você vai ver Ixi, fomos enganados Você é muito cara de pau, Maria Luna Santa Santinha Linda Oi, Sparquizinho Sparquizinho Vocês vão entrar o plano, Sparquizinho Tá? Vai deixar não, é? Rapaz Eu até hoje não entendo Por que a maioria dos cachorros Não gosta de vassoura Aspirador de pó Rodo Poxa, Sparquizinho Sparquizinho Poxa, Sparquizinho A Simone já te deu tantos brinquedos É pra brincar com eles Vai brincar com o seu brinquedinho, tá? Sparquizinho E aí, Sparquizinho Olha, olha, menino Tem que obedecer Vê, pai Olha, ia brincar com o seu brinquedinho Esses bichos estão cada dia mais espertos mesmo Como que pede? Bonitinho, com a mãozinha assim Como que faz? Oi, Mari Eu tô aqui, tá? E tô querendo comida também Fica assim, então vai rodar Só não pode ficar incomodando Tem que ser delicadinho, Cusco Ó, bonitinho Isso, assim Isso, ó Muito bem, garoto Se continuar assim vai ganhar vários petismos Mais? Mais? Olha pra mim Hoje tu extrapolou todos os limites, cê não acha? O que eu faço contigo agora? Dalila, minha amiga Onde é que você se meteu? O que eu faço contigo agora? Me diz Ih, Virgínia A única opção nesse momento é um belo banho Jogo você na água fria? Hein? Mas que isso Eu vou jogar na que boa, eu acho Porque como é que vai limpar agora? Calma Água fria também não, né? Não adianta Você vem e vai puxar o saco Olha só Olha só Como é que você tá, Dalila Virou uma cachorra bicolor Tem até um degradê de marrom Essa cara de safada aí Que quem como o que não quer nada Hein? Tu acha que tu não fez nada, não é? Meu Deus Ai, ai O que que eu faço? Eu não sei se filho dá mais trabalho do que você Já temos a ganhadora do prêmio Carência do Ano, pessoal A menina é desesperada por um carinho E a Mari Lúcia não deixou passar batido Filmou e mandou pra gente o flagra E ela não cansa A menina adora pedir carinho pro papai Né, menina? Desse jeito o chamego vai a noite inteira Minha princesa Eita que a cachorra tá rolando solta na casa da Maria Clara Que saudade Eu diria até que ela e a Maria Amel estão dando a alma pela música Minha princesa Saudade Que saudade Opa, acho que temos alguém precisando de um xarope por aí, hein? A voz já tá daquele jeito, roca Meu amor, que saudade Que boi, bonita Pega a bola Ah, minha amiga, socorro Mas é pra já Agora precisa tirar você e a bola, né, Amy? Quero só ver Aí ela não sabe sair Pega a bola, roupinha, bolas Agora complicou de vez A bola ficou escondida Pega a bola, minha filha Eu não consigo, socorro Eu já tentei, me ajuda Cadê o brinquedinho? Cindy? Vamos brincar? Vamos Olha lá Ó Ó Ó Ó Ó Bora, Cindy Vai que é tua Mas aí, calma Tem que trazer de volta Vamos brincar de novo Olha lá Dá bolinha aqui, neném de volta Dá bolinha, dá bolinha Isso mesmo, Anaí Tem que ensinar pra ela como funciona a brincadeira Cansou, tadinho Nem descansa que você já vai logo buscar de novo Hoje é dia de beleza na casa da Francisca Olha pra ele Enorme Vem mais aqui, Ana E quem disse que o bichão não reclama? Ó ele aí, quietinho Tá virando já, não fez? Tá virando Ela não deixava não fazer isso, não Mas a gente entende, é que no começo assusta Mas depois que pega gosto pelas unhas feitas, não tem jeito Pegava assim, ficar sentadinha Não achei Não deixava nem pegar no braço Pim, pim, pim Não, cara Pega até uma vontade aí, ó Explica pra elas Agora você é mocinha Nem reclama mais de cortar as garras Vocês só precisam tomar cuidado pra não cortar demais A dieta começou cedo pro Spike Geralmente é na segunda-feira Mas a Herbete resolveu adiantar Porque o mocinho aí tá comendo demais Então, pra fazer um agrado Ela resolveu liberar uma cenourinha O bom é que ela é cheia de vitamina A Só não come muito não, Spike Lembre-se Moderação é tudo É isso mesmo E por falar em cenoura Olha só quem apareceu O Vivinho O coelho da Emily, de bobo, não tem nada Mas essa bicharada tá muito fitness, hein? Eu diria que a nutricionista vai ficar orgulhosa de ver essa cena É isso Filho, o que você quer que a mamãezinha faz pra você? O que você quer, meu filho? O que você quer que a mamãezinha faz? Adivinha, Dedê Sem sombra de dúvidas é um carinho na barriga O que você quer, meu amor? Quanto tem o Teodoro? Tem um carinho no seu olho Pega Pega Pega, Nina Uia Casca Ai, 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 gente Essa brincadeira tem tudo pra dar errado Meu pai está arrancando o rato Ih, pegou o Rabinho É disso que a gente falava, Aida Tem que tomar cuidado com as garrinhas da Nina na televisão, hein? Ela acertou Ela acertou Segurou o Rabinho Funcionou, Nina Muito boa essa opção pra distrair os bichinhos em casa Inclusive eu já vou aderir Toda vez que o Marcelo chega em casa é uma alegria sem fim Menino do Teodoro É, meu amor Tá com saudade de vovô, tá, meu amor? Tá com saudade, meu amor? Tem saudade, vovô? Que saudade A Sol fica tão feliz que nem consegue parar de tremer Tem saudade do senhor, meu vovô? Que saudade Que saudade Ah, meu amor A hora que o Simba vai fazer xixi e pingue Não deixa O que é isso, pingue? Vai lá, Simba, vai Vai Pingue, deixa o Simba fazer xixi e pingue Só quem tem irmão sabe o que é não ter um segundo de paz Nem mesmo na hora de fazer xixi Deixa o Simba fazer xixi e pingue Pingue O que será possível? Pingue, pingue Gente, ele não deixa o outro fazer xixi Tem que dar um jeito nisso, lindaura O coitadinho precisa de um pouco de espaço Deixa seu irmãozinho fazer xixi, vai, deixa Não tem jeito, não Vai ter que separar os dois Pingue Aqui, ó Ó, mamãe, deixa ele fazer xixi Esses dois, não tem jeito, tem que separar, viu? Olha só Olha só a bagunça Ele não deixa o outro fazer xixi, ó Vem, vem Levanta Levanta Peraí, chegou o momento da dancinha nos soltando os bichos? Muito bem, garota, tá aprendendo direitinho com a rosa Agora só falta o caçulinha aprender também, né? Ei, só que pra isso ela precisa de uma ajudinha Falta um pouco de altura pra cachorrinha Começou a guerra com a vassoura na casa da Isilda Ela até tenta varrer o quintal, mas quem disse que a xirra deixa? A cachorra fica maluquinha, só quer saber de pegar a bagunça e sair correndo Poxa, Isilda, por que que tá querendo jogar meu brinquedo fora? Eu amo essa caixinha Brinquedo? Tem certeza? Hum, acho melhor a gente não contrariar E eu faria o mesmo, viu, Isilda? Deixa a caixinha pra ele, não vai ter outro jeito mesmo Imagina você chegar em casa e encontrar seu cachorro assim, parado na cozinha Pela cena do crime, já sabemos o que aconteceu aí, né Dani? E nem adianta passar despercebido, Toy A gente já viu o que você aprontou O que precisa agora é saber o motivo de tamanha audácia O que que é isso aqui? O que que é isso, hein? Por causa de castigo, hein? Ai, 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 Toy, eu não acredito que você fez isso A Maria Fiona adora assistir TV junto com a Evelyn A gatinha nem pisca, tenta até interagir com os amiguinhos Muito bem, amiga, a gente agradece demais a preferência, viu? E se você tem um animal e quer que ele apareça na tela da Record News É só mandar o vídeo dele pra gente Grave com o celular na horizontal por pelo menos um minutinho Pra que o seu amigão apareça em tela cheia na TV Não esqueça de programar o seu despertador É que domingo que vem tem mais Soltando os Bichos Aqui na Record News Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau